Eu conheci ele num restaurante. Ele era bem mais velho que eu. Sempre gostei de homens mais velhos, mais maduros. Acabei me relacionando com ele. Nos derrelacionamos, ficamos juntos e a gente começou a morar junto também. Logo depois disso, ele começou a me contar várias coisas da vida dele. Uma das coisas que ele me contou da vida dele era que ele tinha suspeita de que tinha um filho, mas que a mãe nunca tinha falado que era mesmo e tal. E eu fui procurar esse filho dele no Facebook. E eu procurei, procurei e achei o danado do rapaz. Só que eu procurei por um Facebook fake. Um Facebook que eu coloquei só foto minha pra ele não assustar. Porque eu não sabia como chegar nele. Eu ia chegar nele e falar, ah, eu sei que é seu pai. Eu falei assim, eu vou conversar com ele, vou trocar ideia com ele, vou chamar ele pra gente conversar. E, dependendo do jeito que fluir a conversa, eu conto, né? E nisso a gente começou a conversar pelo Facebook. Ele me aceitou. E ele assim, igual o pai dele, só que bem mais novo. E a coisa mais linda, assim, sério, um homão. Não que eu namoraria e teria um relacionamento, mas um homão. E a gente começou a conversar. E nessas conversas, ele acabou me cantando e tal, e eu gostei. E eu comecei a dar moral. E a gente começou aí, começou aí. E eu vi a oportunidade da gente poder se encontrar. E eu falei, vamos se encontrar. Vem aqui em casa. Porque como o pai dele é empresário, viajava pra outros estados a trabalho. Então, daria bem numa viagem dessa. Ele falou, beleza. Ele morava numa cidade vizinha. E ele foi lá pra casa. E lá em casa que a gente morava, era uma casa, só que, tipo assim, era um condomínio de várias casas que tem um murinho pequenininho, né? E todo mundo ali mora, tipo, é um condomínio. Todo mundo mora, né? Pareia, de pareada, assim, com o outro. E ele foi lá pra casa. E a gente começou a conversar, conversar, conversar. E ele me beijou. E no que ele me beijou, eu deixei. E aí foi fluindo. A gente foi ficando, foi ficando. E nisso, a gente começou a tirar a roupa ali na sala mesmo. E aí a gente foi pro quarto. E quando a gente tava começando a ficar, o meu marido aparece. E ele voltou. Só que ele voltou, porque ele só ia assinar o papel e pensou que esse papel ia demorar uns três dias. E aí ele chegou lá, o papel já tava lá, ele assinou. E voltou. E quando ele chegou, ele viu as roupas todas jogadas no chão. E eu falei, corre, 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 que senão ele vai te matar. E foi o jeito que eu pensei, né? Foi o que eu defendi. E o que ele fez? A roupa dele tava na sala. Ele pulou a janela pela água. Pulou o muro da vizinha. E aí, nisso, o homem veio e eu comecei a chorar. Eu comecei a falar que era um ladrão, que tinha entrado lá em casa. Que era um abusador mesmo. Porque lá era um condomíniozinho, só que não é aquele condomínio que tem segurança na porta. É um condomíniozinho de aberto, sabe? E aí, na hora, ele já chamou a polícia. A vizinha começou a gritar. E aí, a polícia veio. E aí, eu falei pra polícia que ele tava tentando me agarrar, que ele tava tentando me roubar, que ele tava tentando abusar de mim. E a minha vizinha também. Começou a falar que ele pulou pra dentro da casa dela pelada. Que ela assustou. Tava com criança. O cara foi preso. E aí, chegou lá. Ele pegou e foi falar a verdade, né? Ele pegou e começou a falar que não, que era mentira. Que a gente tava ficando. Que a gente tinha combinado. Que ele tinha provas. Que ele tinha conversa. E aí, o meu... O pai dele olhou pra mim e falou, mas como assim? E virou e falou assim pra ele, mas você... Você... Eu te conheço. Porque o pai dele não tinha hábito de ver ele, né? Não sabia. Só sabia o nome dele. Mas não era ligado em rede social. Porque o pai dele era bem mais velho. E aí, foi onde eu tive que falar, né? Todo meu erro. Tudo que eu fiz. Eu comecei a chorar, desesperada. E pedir perdão pro meu marido. E falar pra ele que eu não queria. Que eu queria só contar pra ele que ele era o pai dele. Aí, ele ficou morrendo de raiva de mim. De como que eu tive coragem de fazer isso com o filho dele. E aí, o menino ficou com raiva de mim. De como que eu tive coragem de fazer isso. Casado com o pai dele. Que ele já nem conhecia o pai. Agora, ele queria conhecer muito menos. Que o pai dele nunca reconheceu ele antes. Ele não queria saber do pai dele. E o pai dele ficou muito triste. Porque tentou se desculpar com ele. Enfim. Virou uma bagunça. Final da história. O menino me processou. Me processou. Eu processo. Tá em andamento. Né? Eu tenho que... Que... Agora, arcar com o curso de advogado. Eu não tenho apoio do pai dele. Ele separou de mim. Ele não quer saber de mim. Ele botou pra fora de casa. E eu saí com a mão na frente e lá atrás. Porque ele que me sustentava. Ele que me bancava. E foi esse o rolo todo que eu criei. Simplesmente porque eu não soube ser fiel. Porque eu simplesmente não soube ter colocado limites em mim mesma. Né? Eu levei a vida como uma brincadeira. E simplesmente não tomei medidas dos meus próprios atitudes. Dos meus próprios erros. Né? E não tive noção do tamanho da consequência. Hoje eu tô tendo que pagar por um erro que eu mesmo meti. A culpa disso tudo é minha. É simplesmente minha. Foi eu que me coloquei onde eu tô hoje. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, a história de hoje é um exemplo de que todas as atitudes que a gente toma. Né? As escolhas que a gente tem. Os limites que a gente se coloca. O jeito que a gente se impõe. Fala muito sobre a gente. Sobre o nosso futuro. Sobre onde a gente vai parar. Infelizmente essa menina ela acabou. Né? Perdendo tudo que ela tinha. Por conta de pouca coisa. Ela poderia ter sido um pouco mais sincera e verdadeira. Era pra isso, né? Ela foi pra tentar fazer o bem e acabou se dando mal. Mas é importante a gente sempre se colocar no nosso lugar, gente. E não jogar a culpa dos nossos erros nos outros. A gente ter consciência. Porque só assim a gente pode evoluir. Pode melhorar. E pode não repetir esse erro novamente. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.